Fala meus amigos, você sabia ou não sabia? Primeiramente uma boa tarde para vocês, espero que vocês estejam muito bem. Deixa eu te falar para vocês. Ano 1897, Estado de São Paulo, Araraquara. Esse é o antigo casarão do coronel Antônio Joaquim Carvalho. É o terceiro naquela lista das dez fazendas mais assombradas. Ela vai para terceiro lugar. Por quê? Esse casarão foi desse coronel e quando logo após acaba a escravidão, ele ainda, nesse andar aqui onde era a casa, que vocês estão vendo, ele tem sua casa, só que ele aqui embaixo, aqui no primeiro andar do nível da rua, ele mantém ainda os escravos que eram para serem libertos, ele mantém eles presos. E o mais chocante de tudo, tá? Há 30 anos, hoje é 2023, uma média de 30 anos atrás morou uma última família aí, que tiveram que, abaixo do nível do solo, como se fosse um subsolo, um porão, tinha um local aonde ele acorrentava, deixava os escravos nesse local escondido. Esse coronel, ele encontrou um rival da família Brito, que era um jovem, que tinha 24 anos, e esse jovem era um jornalista. Esse jornalista denunciava os maltratos desse coronel, até que os dois entraram num confronto, e é onde esse jornalista disparou com a sua garruxa e veio acertar o coronel e tirou a vida dele. Mas, enfim, esse jornalista, segundo a história, foi linchado. Só que, aí a fazenda ficou abandonada, os parentes não quiseram saber mais de nada, pessoas foram morando aí e ao redor também, dessa fazenda. Só que ninguém consegue ficar aí. Existem vários relatos, até programas de televisão importantes foram aí e tiram fotos e vêem um vulto. E esse vulto, segundo muitos, parece o antigo coronel Antônio Joaquim de Carvalho. Só que ele era um homem muito cruel, muito ruim. Existia, parece que um muro que cercava essa fazenda. E nesse muro existiam grilhões, onde ele pegava os escravos e deixava no sol, deixava na chuva, deixava ali. Mesmo já tendo acabado o tempo da escravidão, a lei Aure sendo assinada, ele continuava mantendo os escravos. Relatos de fantasmas, relatos de aparições nessa fazenda são gigantescos. Fotos que foram averiguadas dizendo que tinha alguma manipulação de forma nenhuma. Mas o mais interessante, as pessoas que moraram há 30 anos atrás, como eu falei no começo do vídeo, aí, elas tiveram que tapar o porão abaixo do nível da rua ou abaixo do nível do sol. Por quê? Escutavam a noite inteira, gente gritando e gemendo e pedindo água, socorro, estou com dor, me alivia, gemidos. Seriam os escravos que estavam sendo maltratados. Vultos, como eu já falei. Então, várias e várias e várias pessoas já viram nesse casarão. Pessoas tentaram passar a noite, mas sente calas o frio, escutam coisas. Hoje ele está em declínio, mas é um dos locais de um ambiente muito pesado. Até quem dorme próximo a ele não consegue ficar. De tanto que escuta pessoas pedindo socorro, pessoas pedindo por água. O que mais me chocou foi pessoas pedindo por água, pedindo por ajuda. Então, segundo os relatos, são dos espíritos dos antigos escravos. Essa fazenda leva o terceiro lugar por causa disso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.